Vamos aqui para a tela então, o Vinícius está em um dos postos de combustível aqui em Criciúma porque depois de alguns dias de trégua no aumento dos combustíveis, as refinarias já estão anunciando o aumento. Vinícius, já é possível perceber na bomba o reflexo disso ou ainda não? Boa tarde. Boa tarde João Paulo, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. E sim, como você falou, na bomba já dá para perceber. A gasolina, por exemplo, aí que estava na faixa dos R$ 6,29, já começa a aparecer com R$ 6,49, ou seja, aí com R$ 0,20 de aumento. Já o diesel, que também sofreu esse aumento nas refinarias, segundo aí o proprietário do posto São Pedro, Paulo Roberto Benedetti, ele acabou trazendo informação que são quase R$ 0,30 aí na questão do diesel. E é o primeiro aumento dos combustíveis no ano de 2022 que acontece a partir de hoje. A Petrobras acabou então aumentando esse valor nas refinarias. Antes a gasolina na refinaria, João, estava R$ 3,09, agora ela passa para R$ 3,29 por litro. Já o valor do diesel, que estava com R$ 13,39, ele vai para R$ 13,61, passando então por um aumento de 8,08%. Em dezembro do ano passado, aí trazendo um pouquinho o cenário de 2021, a Petrobras até chegou a reduzir os preços e parecia se criar um cenário um pouco diferente e talvez melhor. Mas foi uma baixa desse combustível de 13,13% e foi aí a primeira queda desde 12 de junho do ano passado. Agora, no começo do ano de 2022, os valores já começam a aumentar, como eu falei para você, que na bomba dá para perceber já na gasolina, para quem utiliza da gasolina comum, dá para ver o aumento de R$ 0,20 direto da bomba. Segundo a própria Petrobras, tem a justificativa para esse aumento dos valores. Esse aumento já havia sido anunciado em outubro passado, segundo a companhia, então esses ajustes são para garantir que o mercado siga sendo suprido com gasolina. A Petrobras também acabou reiterando e falando sobre o compromisso com a prática dos preços competitivos. Desde 2016, e o que vale a pena a gente trazer para o nosso telespectador do BG aqui de Criciúma, a Petrobras passou a adotar para as suas refinarias uma política diferente do que ela adotava. Ela começou a se orientar pela flutuação do preço do barril de petróleo, só que com o câmbio do mercado internacional, o que causa então esses aumentos para as refinarias e que são refletidos, lógico, diretamente na bomba para o consumidor. Então, voltando a falar para o telespectador, o preço estava em R$ 6,29 e passa para R$ 6,49 da gasolina. O diesel, em média de R$ 5,19 passa para R$ 5,49, perdão João. Então, atualizando basicamente esse aumento um pouco mais no diesel, mas que vai ser refletido, seja em quem utiliza no diesel, nas caminhões, nos caminhões, ou para quem precisa utilizar o seu carro para ir trabalhar, as empresas que também precisam. E lógico que também isso reflete nos taxistas e nos motoristas por aplicativo. Todo mundo sofre com esse aumento de R$ 0,20 na gasolina e não é diferente aqui em Criciúma, João.